Vai viajar de férias ou a trabalho? Não se esqueça de levar a sua carteirinha da Unimed. Quem é cliente Unimed tem direito a atendimento de urgência e emergência, fora da sua área de abrangência. Por outras Unimeds e redes de atendimento credenciada. Nesse momento, você passará a utilizar o serviço de intercâmbio entre Unimeds, no qual a Unimed executante solicitará autorização para a sua Unimed origem a prestar serviços. Alguns precisam de autorização e outros não. Informe-se e garanta que a sua viagem seja 100% perfeita. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed.